Concentração e muita atenção na explicação da professora. Afinal, eles estão no segundo ano do ensino fundamental e já serão avaliados. Aqui nessa escola classe em Brasília, 48 alunos vão fazer a provinha Brasil. A prova é aplicada duas vezes ao ano, no início e no final. E é usada para que a coordenação pedagógica e o professor tem um diagnóstico do aprendizado das crianças em fase de alfabetização. O importante da prova é mostrar para um sistema todo como estão os alunos e como ela não é uma prova que vai ser comparada com outras escolas. Então, para a própria escola se avaliar em que os meninos estão bem, como foi o processo inicial de alfabetização, uma vez que ela é aplicada no segundo ano. Então, ela também serve como avaliação do processo inicial do primeiro ano e, na sequência, o trabalho feito durante o segundo ano também, como que as crianças se desenvolvem. Eu percebo o nível que meu aluno está. E o que eu preciso trabalhar com meu aluno? Todas as secretarias de educação têm acesso à provinha Brasil, mas a aplicação não é obrigatória. Neste segundo semestre, a avaliação estará disponível apenas por meio digital no site do INEP. Com essa mudança, o governo espera economizar 10 milhões de reais. Por uma medida de economia, que nós estamos com grande restrição orçamentária, eu combinei com o presidente da UNDIME, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Ensino, e também com o CONSED, que é o Conselho dos Secretários Estaduais de Educação, que o INEP disponibilizaria a prova, a orientação para aplicação, o gabarito de correção no nosso site e todas as escolas podem imprimi-la ou mesmo copiá-la na lousa para aplicar nas suas crianças.